Vai pro inferno porque quer Porque ele, se ele quiser, ele encontra Deus em cada coisa da sua vida Deus se revela em cada coisa criada Quando que você podia pensar que colocando fermento na massa pra fazer um bolo, pra fazer um pão Você foi comparada por Jesus Jesus quando olha a senhora ou o senhor fazendo um pão, fazendo um bolo Ele lembra de Deus, e você lembra do que? Às vezes não lembra nem que com o pão dá de consagrar e ele vira Jesus Porque tá fazendo aquele serviço com má vontade, com raiva, xingando Má dizendo o dia, ah porque eu, nessa casa saiu o que trabalho, saiu o que faço Ninguém faz nada desse sujeirão Você tá sendo sinal de outra coisa Tem gente que se você observar o que a pessoa tá fazendo, você não lembra de Deus de outra maneira Lembra do encadido Jesus desce Deus muito pertinho de nós Nesse livro que Deus me deu a gasto de escrever recentemente, chamado Rezando a Vida Deus me inspirou a oração da nossa vida em três áreas Primeira, rezar a vida no sentido cronológico Desde que eu fui concebido no seio da minha mãe Até a melhor idade A melhor idade é aquela que eu estou hoje Então ali eu vou passando Concepção, nascimento, infância, adolescência, juventude, idade adulta Até a melhor das idades, a velhice Em cada etapa vamos percebendo como Deus está nos falando Como Deus está nos amando Como Deus está nos curando E vamos apresentando ao Senhor Em cada um desses capítulos tem uma oração Pra você ir fazendo e colocando aquilo que você viveu Principalmente as experiências negativas, as coisas que não foram bonitas Graças a Deus